Fala galinha do Youtube, aqui quem fala Renato Jogando com mais um vídeo de Genshin Impact para Play 4. Vamos ver o que temos aqui, Expedição. Vamos verificar. Vamos botar agora aqui o Bennett. O Bennett. Mas quem que eu não estou usando ainda? Pode ser no L. Vamos botar ainda. Eles podiam liberar mais, mas limite Expedição. Será que tem alguma coisa que ele possa falar sobre Expedição? De repente aumenta, podemos ver se a Expedição aumenta com o tempo. Vamos ver. Vamos ver. Um 64, que dá para chegar muito daqui ainda. Eu acho que eu vou postar uma Expedição na Escola de Aventura. Eu acho que vou postar uma Expedição na Escola de Aventura. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se nós não fazemos contato com os heróis do Dark Knight... Ah, é você. Nós apenas fechamos uma reunião para decidir sobre um processo adequado. Você pode pensar o que é? Ah, bom. Mas não, os knights não podem conseguir apenas se sentar e assistir enquanto há até mesmo o menos inclinado de um ato frente ao Mondstadt. Se isso é o caso... Oh, well, what's the... Find out the Dark Knight Hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection... Well, since you've aided the knights... The offer of protection is just a ruse. You aren't gonna let the Dark Knight Hero... Firstly, to show the might. Secondly, the Abyss Order... It would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paima never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight Hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan and everything will be fine. Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been... All I need you to do is keep him in your sight. Yes, Captain Kaya. Master Diluc is the Dark Knight Hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Yeah, I'm so confused. Wow. Paima feels we saw a whole new site of the Knights of Avonius today. But Paima doesn't understand. How... Let's see what you're looking for. I'm gonna go... Captain Kaya is so sure he knows who the Dark Knight Hero is. We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as finally possible. Captain Kaya is so sure he knows who the Dark Knight Hero is. Pronto. 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 Vamos ver o que temos aqui Você está de volta. Permita-me de introduzir o mestre de cerveja da cerveja. Então, quando ele esqueceu de flores, ótimo! Eu não posso esperar para ver como isso se torna. Então, você é certinho que o equipamento pode manter esse nível de cura? Oh meu... Meu Deus! O proprietário da cerveja está me abordando diretamente. Não se preocupe, senhor. É sempre minha honra de... O que é o que é que é o que é o que é? Por favor, desculpe-me. Eu tenho que... O que vai fazer com um monte de mestre de cerveja? Quanto a história, há alguns dias atrás, a cerveja estava experimentando com algumas novas novas. Eles queriam ver se o mestre de cerveja. Eles descobriam que as cerveja... Então, o novo batch está vendendo como um fome? Não. Não é tão forte em termos de atrair o cliente, mas de slimes. Os slimes precisam extrair a energia elemental para sobreviver. Para eles, essa substância é simples... Então, eu pensei a mim... Eu me pergunto quanto problema eu poderia causar, agora que eu conheço isso. Eu sei que vai ter uma missão com os slimes, viu? Eita! O que eu... Oh, frio! Muito frio! Maravilhoso trabalho. Não... Maravilhoso! O que você acha que eu estava falando? O que você acha que eu estava falando... É misto de floresta. Óu... É realmente uma espalda de raiva. O que você acha que o alimento é a verdade? Não sei o que está ali. Espero que vamos ter uma boa árvore certo ano. Uma espalda de arvore. Uma espalda de lixo. A espalda de arvore. Vai ser muito bom. Isso é melhor. Você está bem. Você já está bem... Vou colocar a risca. Aqui é a vinheta dele. Ah não, já botei pra falar com ele. Então é só isso? Quanto tempo demora antes que... Demora? Já chegou. Realmente atrasa slimes. Parece que é potente. É mais potente do que o perigo. Melhor levar um delante que estraga a mansão. Não, não. Não, não. Não, não. VIN BLADE That's cheating VIN BLADE O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tivemos algum prêmio, deixa eu ver... Quase, hein? Alguma coisa? Não. Vamos ver agora, vamos lá para a taberna... É isso... De lá, a gente conversa... Vamos ver o prêmio que ele vai me dar... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Você tem alguma coisa mais sobre você? Então, eu tenho que te perguntar de volta. No caso, deixe-se isso ser meu tratado. Sem necessidade. Nós vamos voltar em uma... Essa é a taberna. Jesus de Deus. Muito parecido com você, quer dizer... O seu ente? Oh, ele gosta de vinho? Se ele gosta de vinho... Ou então não é certo. Seria o lugar certo e tal... Não é nóis. A gente tem que procurar pra saber se é nossa irmã, né? Ou se tem alguém parecido. Porque, na verdade, o... O nosso objetivo principal é procurar a nossa irmã, né? Mal saber que ela é a vilã no momento. Vamos ver como é que vai ser lá na frente, né? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Os homens aparecem, quase como esperado. Ok, lembra do plano? Vem para a minha porta, a meter o peito elemental. Uau, você usou tudo isso? Isso vai ser bem épico Isso vai ser elétrico Aqui vem os slimes Rápido, vamos entrar na terra antes de alguém nos encontrar Caraca, um bando de slime aqui dali O bom como eles são de vários tipos Se eu usar o vento, eu começo a maximizar toda a habilidade Todo elemento de cada um, ele mesmo entra em combustão e eles morrem Captain Kaya é, sem dúvida, um formidável knight, mas ele... Não, não, isso não é certo Estamos de volta! Minha apple juice está pronto? Um momento Mr. Huffman, Mr. Huffman! Uma situação na porta de lado! O que é? O que aconteceu? É... Sli... Slimes... Você vê eles sempre, o que? Nós temos, mas... Sir... Er... Uu... Uuuh... Wow... Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon But... Uuuh... I... Uh... Uuuh... No, não, 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 eu... Hmph... So this... The Abyss... It's like I've all... I... Uuuh... Master D. I shall set off at... May I have a quiet word? Huh? Shhh! Keep your voice down. I presume you know what this is about. Eu tenho que ir para o guarda-feira, mas eu vou voltar em breve. Eu estou contando em você. Bom, é ele fora do caminho. Tudo está indo conforme o plano. Eu tenho que ir também. Eu vou ter um segundo desespero se eu voltar em breve. Em frente a Arras do Abismo e em frente ao portão principal. Caraca! Então gente, eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua nessa mesma parte para poder seguir direto. Beleza? Tenho um rome só me seguir rapidinho e no próximo a gente continua. Um abraço e até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!